Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto que interessa a maioria das pessoas que é programação e planejamento de feed, o feed no Instagram no caso, tá? Eu fiz uma postagem lá, inclusive, pra quem não me segue, ó, vai ficar aqui aparecendo pra vocês me seguirem porque tem um monte de dica lá, de edição, de foto, de pose, então me segue tanto no Instagram quanto no TikTok ou ao contrário, tanto no TikTok quanto no Instagram, porque tá rolando vários conteúdos lá também. Mas enfim, eu fiz uma postagem lá no meu Insta sobre programação e organização do feed e muita gente gostou, acho que é uma das minhas fotos mais curtidas até hoje do meu Instagram inteiro mas também surgiram várias dúvidas e é por isso que eu pensei em trazer esse conteúdo aqui pro YouTube também porque aqui eu consigo falar mais, eu consigo mostrar, eu consigo analisar, explicar as coisas aqui que eu anotei então eu acho que o conteúdo acaba ficando mais rico quando a gente consegue conversar sobre. Primeiro que a gente tem que entender que existem dois tipos de pessoas, tá? As pessoas que gostam de um feed organizadinho, padronizado, planejado e as pessoas que não gostam e tá tudo bem, se você for a pessoa que não gosta, ah, eu acho isso um saco, é muito blogueirinha, fica engessado, eu não consigo postar as coisas no timing certo, tudo bem, tá tudo ótimo, não tem problema mas pra quem gosta de um feed mais organizadinho, eu trouxe algumas dicas que são só dicas, tá? Não precisa seguir isso aqui à risca, não precisa fazer disso aqui, tipo, uma bíblia não coloca na parede e fala, não, eu não posso postar essa foto porque tá fora do que ela falou porque isso vai acabar matando a espontaneidade da rede social e o Instagram é legal por isso por você postar coisas instantâneas, né? Daí vem o Instagram, o nome Então essas dicas aqui é pra vocês se basearem e criarem um esqueminha próprio, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que funciona comigo e aí em cima disso vocês podem ver o que funciona com vocês também dá uma estudada, olha, fala, poxa, esse tipo de foto, esse tipo de conteúdo, os meus seguidores não gostam muito eu acho que eles não interagem, eu acho que eles não engajam, então pra mim não é legal Então dá uma olhada, pega esse vídeo, vê o que eu vou mostrar pra vocês e separa o que vocês acham legal das coisas que você não acha tão legal assim Bom, vamos lá então, na prática, chega de introdução, que eu acho que eu nunca fiz uma introdução tão longa num vídeo e a primeira coisa que eu acho que vocês precisam focar na hora de padronizar o feed é justamente isso padronizar, e como é que você faz isso? Você escolhe um filtro que você goste muito pode ser um filtro em algum aplicativo, ou pode ser um preset no Lightroom que você comprou de alguém ou que você mesmo criou, porque assim todas as suas fotos vão ficar basicamente com os mesmos tons e eu não digo assim, um feed todo amarelo ou um feed todo azul, eu digo tons de verde, tons de pele sabe aquele filtro que você sempre aplica e a pessoa quando bate na foto, bate o olho e fala caramba, eu sei que é de fulana? Então é mais ou menos isso óbvio que nem todos os filtros vão funcionar pra todas as fotos, porque as fotos elas têm cores diferentes elas têm luzes diferentes, mas se você tiver um filtrozinho base ali, que você sempre usa você pode só ajustar a exposição, o contraste, a saturação, o realce, e aí você consegue deixar o seu feed mais harmônico sem precisar sempre usar as mesmas cores, sabe? Sem ter que fazer aquele feed todo branquinho ou todo mais escuro, cheio de contraste E aí, pra vocês fazerem isso, eu separei aqui quatro aplicativos, tá? O primeiro é o Lightroom, o Lightroom é um aplicativo super profissional os fotógrafos profissionais usam, então ele é um pouquinho mais complicado mas depois que você pega a manha ali, depois que você aprende rapidinho você consegue padronizar as suas fotos, porque dentro dele você pode usar os presets que você compra de alguém, algum fotógrafo ou alguma blogueira ou você pode salvar as suas pré-definições, que vai ser o seu preset e ali dentro você consegue ajustar de uma foto pra outra a exposição, o brilho, o contraste, enfim qualquer coisa que você precise mudar, mas aí é rapidinho com um clique você copia de uma foto e cola na outra por isso que todas as fotos ficam meio que com o mesmo filtro, com o mesmo tom de pele porque você criou ali uma definição e só vai copiando e colando em várias, tá? O segundo app que eu separei pra vocês é o Visco, o ViscoCam tem gente que pronuncia diferente, mas eu acho o ViscoCam, sei lá, mais sonoro e lá você pode usar os filtros que são gratuitos ou você pode comprar os filtros que eles vendem por muito tempo eu usei o Visco, eu tinha comprado vários filtros eu tinha aquela tabelinha do C, C1, C2, C3, C4, C6, eu acho que o C6 era o meu favorito só que aí eu perdi o acesso, eu troquei de celular, não consegui mais entrar no meu Visco e agora que eu consegui entrar eu perdi todos os filtros que eu comprei e eu não vou comprar de novo, então assim, não tô usando mas por muito tempo eu usei e eu acho ele no aplicativo super legal porque dentro dele também, dentro do filtro que você escolher ali você consegue mexer nessas pequenas coisinhas luz, brilho, contraste dá pra você deixar o filtro mais intenso, menos intenso então também funciona bem outro também que eu tenho pra indicar pra vocês é o Teza muita gente tá usando esse, várias amigas minhas blogueiras estão usando esse aplicativo só que eu acho que esse aplicativo só é legal se você comprar as funções ali pagas porque ele tem algumas funções gratuitas, mas são bem limitadas os filtros mais legais, as coisas mais bacanas você só consegue fazer com a versão paga, tá? eu confesso que eu baixei pra dar uma olhadinha ali vi ali que os filtros gratuitos não eram tão legais e acabei apagando o aplicativo porque eu falei, não, vou pagar mais um eu já pago um monte de aplicativo, gente se eu pagar todos que eu quero, acabou, vou ficar pobre então assim, não comprei, mas muita gente usa, tá? e o último que eu tenho pra indicar pra vocês chama Foodi ele é um aplicativo específico pra comida pra fotos de pratos de comida mas ele tem vários filtros legais filtros mais vermelhinhos, filtros mais verdes mais amarelos, então você consegue meio que escolher a nuance que você quer seguir se você quer, tipo, sei lá, o seu tom de pele mais rosadinho você escolhe um filtro que tenha uma nuance mais rosa ou se você quiser um tom de pele mais dourado mais bronzeado você escolhe filtros com nuances amarelas e laranja, tá? esse aplicativo, pela última vez que eu vi ele tava gratuito eu não sei se tem como você comprar mais filtros ali dentro porque os que eles têm gratuitos já são bem legais então eu não sei nem se vale a pena você pagar alguma coisa porque eles já são bem bacanas ali na versão free a próxima dica é repare nos tamanhos das fotos e quando eu digo tamanhos não é tipo se ela é quadradinha ou se ela vai ser postada no retângulozinho assim são os tamanhos dos objetos na foto existem dois tipos de foto a foto principal e a foto de respiro as fotos de respiro elas são aquelas fotos que você consegue organizar melhor o feed que você usa em momento estratégico e tal só que, pra mim, as fotos de respiro elas precisam ter conteúdo não pode ser uma foto de respiro que você pegou no Pinterest ou só uma frase bonita claro que se a frase tiver alguma coisa a ver com o seu perfil vai funcionar mas se for uma foto que você só pegou achou bonitinha e vai colocar lá o engajamento vai realmente cair porque poucas pessoas vão curtir poucas pessoas vão interagir com a sua foto e o Instagram vai entender que aquilo não é interessante pra quem te segue e vai entregar as próximas fotos em menor quantidade então, pensa nesse esqueminha aqui, ó onde existem dois tipos de foto a foto principal, que é look e selfie e a foto de respiro, que é paisagem, comida detalhe de look e objetos então, assim, mesmo que as fotos de respiro sejam sem eu aparecer são fotos que eu mesma tirei fotos de objeto às vezes eu tô com um look assim quero mostrar aqui um pouquinho o colar tiro uma foto mais fechada aqui são fotos que eu consigo colocar ali entre uma selfie e outra entre uma foto de look e outra mas, ainda assim, são minhas fotos as pessoas que me seguem elas vão ver e falar é a Gê? então eu vou curtir, vou comentar porque eu gostei esse é o segredo da foto de respiro não pode ser uma foto de respiro aleatória que você só pegou porque achou bonita e aí, se você quiser tem mais um jeitinho de engajar de driblar ali o algoritmo que é fazer uma pergunta nos comentários fazer uma enquete porque daí as pessoas vão interagir com a sua legenda ali e o Instagram vai entender que aquela foto engaja e vai entregar o seu perfil pra mais pessoas, tá? então era isso que eu tinha pra falar sobre foto de respiro agora vamos voltar aqui sobre esse esqueminha que lá no meu Instagram eu falei que eu não uso 100% das vezes, tá? várias vezes eu esqueço disso e aí quando tá muito bagunçadinho o meu feed eu falo caramba, vamos prestar atenção aqui vou tentar organizar um pouquinho mais e aí eu faço esse esquema aqui que é um esquema em X ou maisinho depende de como vocês estão enxergando aqui que é basicamente selfie look foto de respiro 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 selfie look porque daí faz um X de selfie look e um maisinho de foto de respiro basicamente é assim que eu reparo nos tamanhos da foto porque a foto de selfie de look eu vou estar aparecendo em maior quantidade na foto sabe? vai estar mais preenchida de pessoas de mim mesma no caso ou foto de amigo foto de família foto de namorado elas também entram na foto principal porque ela vai estar bem preenchida de pessoas e aí todo o restante é fotinho de respiro que você pode organizar e colocar ali esses são os tamanhos das fotos é isso que eu quis dizer quando eu falei pra vocês sobre o preenchimento da imagem sabe? total ou de repente num espelhinho num detalhe de look num cachorrinho que você tem mais espaço em volta do objeto principal e aí a gente vai pra nossa última dica antes que esse vídeo fique enorme que é a parte da organização das postagens quando eu posto o que eu posto primeiro como é que eu programo e tal pra isso existem alguns aplicativos eu uso o Unum pra mim ele só funciona pra isso porque ele até tem uma função de você programar a postagem ele postar automaticamente mas eu não uso eu uso ele basicamente só pra ficar movimentando as fotos mesmo vendo que ordem que eu posto tudo mas me disseram que ele sumiu eu não sei as pessoas não estão conseguindo encontrar pra baixar então quem tiver dicas de outros aplicativos que organizem o feed servam pra planejar coloca aqui pra gente nos comentários que daí vocês dão uma olhadinha aqui e procuram algum isso é muito legal de você usar pra evitar que você poste por exemplo selfie do lado de uma selfie ou selfie em cima de uma selfie e aí fica muito poluído muito cheio naqueles tamanhos de foto que a gente falou antes muito preenchido de um lado e só com detalhe e foto de comida do outro então é legal você planejar pra evitar essas postagens porque quando você apaga às vezes você perde o comentário curtida das pessoas que já viram ali rapidinho e já deram engajamento e aí também seu engajamento baixa porque você apagou uma foto enfim algoritmo gente instagram é uma coisa muito complicada aí eu aproveitei o meu post lá no instagram aquele post que eu mostrei pra vocês e peguei algumas dúvidas da galera pra poder responder aqui algumas eu já respondi como por exemplo foto de respiro diminui o engajamento essa aqui a gente já respondeu mas tem algumas outras aqui que eu achei legal por exemplo foto de família e amigos onde que eu coloco no esqueminha na foto principal é aquilo que a gente falou pessoas inteiras rostos aparecendo foto principal todo o resto foto de detalhe então tudo que tiver pessoa ou cachorrinho enfim cachorrinho no colo é a foto principal tá o restante objeto detalhe de look paisagem comida é a foto de respiro vídeos e ig tv eu não posso postar nunca mais não você pode postar sim até porque no ig tv você consegue colocar capa né nos vídeos então você pode escolher uma capa de acordo com o seu esqueminha lembrando que este esquema aqui é só uma ideia você não precisa seguir 100% tá bola o seu esqueminha favorito e aí você pode colocar uma capa no seu ig tv ou de repente no vídeo tem um framezinho ali que você consegue escolher como capa que funcione bem no seu esquema ali então dá pra postar também no feed sem problemas e a última pergunta é qual a frequência de postagem eu acho que essa pergunta é bem específica pra quem trabalha com instagram né tipo blogueira digital influencer marca agência porque a gente tem que ter uma constância no nosso trabalho a gente tem que postar sempre então eu acho que pelo menos uma vez por dia seria o ideal tá tenta fazer um esforcinho pega um dia que você tá mais animada tira algumas fotos deixa guardadinho e aí você vai postando vai programando conforme pra que você não suma de repente do instagram porque senão as pessoas acabam esquecendo né a vida é assim quanto mais você é vista mais você é lembrada esse ditado não sei de quem é mas faz total sentido bom gente era isso essas são as minhas dicas pra vocês organizarem planejarem programarem o feed de vocês espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixa pra mim nos comentários e me segue lá no instagram no tiktok em todas as minhas redes sociais que eu tô postando um monte de conteúdo e vira e mexe eu dou essas diquinhas por lá também tá então me segue tá aparecendo aqui embaixo e agora eu vou a gente se vê no próximo vídeo um beijão e até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto